Fala aí, nega, aqui o Léo, também foi você que pode vir aqui, neguinho, tamo aqui fazer o conteúdo do Tim Brabo, tá ligado? Que eu gosto de ver o Tim Brabo ao meu cabelo, cabelo de Tim, rapaziada, pô, vou pintar de vermelho aqui porque eu sou Tim Quando chegar um inscrito aqui, cara, pô, escolha a cor da minha cabeça que eu vou pintar de Tim, cara, bô, bô, bora de graça Não, conta com, eu tô aceitando ideias novas no canal, tá ligado? Eu pedi uma opinião no Facebook aí, rapaziada, tá pedindo pra eu fazer um react verdadeiro, tá ligado? Eu sempre achei react um conteúdo bem merda A não ser se você sai pra fazer E aí, Léo, como fazer um react decente, hein? Tá tudo entupido de edição, estilo Dave Jones, tá ligado? Maneirão, hein? É Léo e Léo Nutella, tá gravando agora os conteúdos do Tim, é, mané? Para com essa porra aí! Eu virei Nutella quando em 2016, quando eu falei, meu irmão, vou parar de desistar vídeo Isso é Léo Nutella, isso aqui é Léo Nutella, aí, meu cabelo, então fica na moral aí Ah, não, pra ser raio tem que tirar a macho, então calma aí Vai tomar no c... Brincadeira, eu não vou mostrar meus corpos não, meu parceiro Mas enfim, post postado no Facebook, post postado? Ignora Post aí no Facebook, algumas pessoas me mandaram um videozinho aí E como eu falei, você escolhe o vídeo e a punição Ou seja, logicamente, foi uma punição muito grave, eu não ia fazer, né? Arrigou Enfim, né? Os moleque me mandaram alguns videos aí e vamos ver o que que sai daqui E eu acho que não vou rir nada não, porque eu sou um cara meio... Eu já tô rindo, mas enfim, eu sou um cara meio casca grossa Aham Ai, Vitoruco, Nick Vieira, amor não correspondido Se você rir tem que tirar a macho que era no vídeo por um instante Mas eu já tirei já Vai tomar no c... Uma das piores coisas hoje em dia é a gente gostar de uma pessoa... Ah, vai merda, né? Vai merda, mulher com pizza e do cérebro, tu gosta de quem, rapaz? Mesmo abriu uma coisa, mulher, eu sou preconceituoso brabo, tá ligado? Eu não acredito mesmo, mulher falando igual de alguém, haha Essa risada foi forçada, tá? Então não vai considerar que eu ri, não Mas enfim, vamos ver essa merda aí Eu passo, ele não vê, eu escrevo, ele não lê Estou perdida e cega, apaixonada por você Escrevi mil coisas e você nem respondeu Amor não correspondido e sudescrevi eu Ninguém me compreende Só sabe me julgar e me chamar de trouxa Não vai amenizar essa dor que estou sentindo de você se divertindo Com outras meninas, eu me sinto um lixo Não estou menosprezando, mas é difícil aceitar Eu já tentei de tudo pra você me notar Mudei o meu cabelo, coloquei um novo púrce Mudei o meu estilo e você nem sequer disse que eu estava diferente E talvez... Não, eu vou conversar, no início eu estava achando que ia rir Os magotas estão ficando estressados, tá ligado? Não vou se sair dessa merda, vai a merda também Porra, vídeo ruim pra desgraça, rapaz 200 só sabe passar vergonha na internet Vamos ver esse aqui do Selena Gomez aqui, do Ronaldo Se você rir tem que comer ovo cru Com o Sazon eu não como não, mas com ovo cru eu como Ah, é porque eu estou de dieta Enfim, vamos embora Ah, velho, mano, perdeu o olhinho, moleque Eu sou idiota, mano, eu rio dessas porra brava Calma aí, calma aí, vou te pegar o ovo lá na cozinha, rapidinho Ó, ó como é que a gente vai lá e pega o ovo Voltei Ah, legal, mas cadê o ovo? Quebrar aqui, mano, senão... Ai, não pega, não pega, não pegou, meu parceiro Não pode fazer nada Aqui não tem orçamento pra comprar uma câmera full screen, não, velho Como 6 ovos por dia? Não consigo, acha que não consigo beber um ovo cru? Tu acha? Tu realmente acha? Tira a fotinha Agora sim Agora sim Tá, maluco, isso aqui? A gente pega uma agulada só Se liga só, só levantar aqui, né? Pode pegar meu hobby aqui, ó Porque meu labio não é esse aqui não, é esse aqui, ó Rosinha, como você gosta, né? Pensei em beleraxi aqui Porra, que nervoso, meu parceiro Olha o olho bugado Olha aqui, olha o olho bugado Aqui tá talado Aqui é discípulo de rock balboa, tá ligado? Manda 4 ovos pra dentro já, meu parceiro Você aí pegou mal pra canar, hein, velho É verdade Desafio cumprido, meu parceiro Pega mais pesado aqui Que é bravo demais, velho Não tem como, não Maluco é bravo Vitor Augusto Se rir, vai ter que dar um gole num frágil de pimenta Vambora, né, meu parceiro Aí já começou a complicar um pouquinho, né? Mas vamos ver, vamos ver Eu tô segurando, mas eu acho que eu quero beber pimenta Ah, esse aí já vi, esse aí vai dar merda aí Ó o inferno, ó o inferno Ah, tadinho, velho Eu tô com pena, velho Você vê o que eu acho engraçado, velho? Porra Eu acho engraçado um merda Vai segurando Ah, já é, acabou Foi o que eu rir, pô Não vou rir de novo Porque você é João Paulo, tá aí, ó Segura, vai Aquele dali não dá, não, velho Aquele dali não dá, não, velho Moleque, em geral Eu não achei esse vídeo muito engraçado, não Eu só achei aquele lado mudo, meu irmão Aquele lado Eu não aguento, moleque Eu não aguento, moleque Esse aqui, esse mudinho Vai, filha Vamos lá, né Eu com o Pini Vamos tomar a pimentinha A pimentinha do Guedes Aí, vou botar mais aqui, ó Tá vendo aqui, ó Só tem recheio, tá ligado? Porque é o que é pimenta que eu uso, tá ligado? Aqui tem as minhas receitas É o que eu vou tomar, ó Tá conseguindo ler? Não tô Porque é cego no alfabeto Vamos embora Vamos cortar essa merda aqui Pra tomar essa merda Essa aqui, mano Pronto, vamos embora Isso aqui deve ser molezinho, né, mano? Você acha que Acho que o bagulho de tocar uma pimenta É tudo drama, velho Vamos embora Pega aqui a pimenta graça Caralho, mané Refrescante, meu parceiro Ai Moleque, enfim Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu vou tomar um copo de leite ali Na cozinha que tá foda aqui Neguinho Muito obrigado por ter assistido Neguinho Espero que esse vídeo tenha ficado na moral Não esperem muito esse vídeo aqui Eu só vou fazer quando tiver muita perda de tempo Como é o caso hoje Então tá ligado? Então é nóis que tá Valeu, um abraço E ó Beto, irmã Mano, foi embora